Alguns dias atrás aconteceu em São Paulo, no JK Iguatemi, que é o shopping mais badalado do momento, o lançamento oficial da nova coleção Camila Klein, inverno 2016, com uma palestra com Constança Pascolato, batendo papo com Camila Klein, e com todos os revendedores oficiais, entre eles Maristela, que é a revendedora oficial em Cascavel e toda a região. Maristela esteve presente e a coleção que a gente vai mostrar agora é o que foi lançado especificamente neste evento, que está maravilhosa e a gente vai estar mostrando hoje. Tudo bem? Tudo bem e você, Val? Aliás, essa peça é luxuosa. Isso aqui parece barbante, metal e... Ela misturou fios com cristais e metais. E daí tem um... É até um ar rústico, né? Dá um ar rústico. Esmaltado. É, esmaltado também. Esmaltado, cristal. É uma peça linda, né? É uma obra de arte. E essa mistura que fica bom, né? Imagina misturar barbante envelhecido com isso tudo. É a arte da Camila, né? Ela faz umas coisas maravilhosas. E como é que foi essa convenção? Ah, foi ótimo. Luxo, né? Luxo, né, Val? Eu acho que é um presente que a Camila proporciona para as revendas. Então foi muito bom, um papo bem informal, né? A gente tirou bastante fotos, né? E assim, e também, nesse evento, foi lançada essa coleção que a gente... Já está recebendo aqui, que é a coleção cristal. É a coleção cristal. Essa aqui é uma coleção que é o pontapé do inverno. É um preview do inverno 2016. Aqui, igual na Fê, no Sissipa, que ela fez em dois banhos. Ela fez nesse grafite. E odorado. A gente vai ver no dourado também. Então você vê, né, que ela misturou esmaltação com cristais, né? Ráfia, palha. É, ou seja, a palha natural que ela colocou, né? Junto, né, com as peças, né? Algumas tem, outras não, né? Olha esse anel. Olha que luxo esse anel. Ele é sódio cravejado, né? Eu não sei quantos mil cristais tem aqui, né? Mas é um monte, né? E esse brinco que formata diferente... Ele é tipo um earcuff, né? E daí você ainda me disse que você pode retirar... Retirar. Olha só. Usar ele atrás e colocar a ponteirinha na frente. Olha só. Você pode usar ele sozinho também, se você quiser. São aquelas peças que a Camila faz. Articuladas. Articuladas, né? Que você pode mudar um pouco elas. E aqui tem a versão do colar mais longo. Tem. Tudo sempre na mesma família, né, Marcella? Sempre na mesma família. Nessa família que ela fez, ela fez bastante colares maiores, né, assim, nessa coleção. Maiores que eu digo assim, mas não exagerado, né? Eu acho que tem pra todos os perfis de cliente. Olha aqui. Esse aqui é um... Aqui é um... É um escapulário, né? Essa parte usada atrás, né? Tem essas três peças em frente que elas caem. Aqui nós temos uma versão um pouco menor dos colares. Um pouco menor. Os colares, né? Aqui. Aqui é igual esse que eu tô usando, né? Mas no chumbo. Mas no chumbo, olha que luxo que ele é. Eu amei essa peça, né? Esse colar aqui é maravilhoso. Nossa, é uma das peças assim... É, trabalhado e é feita à mão, né? É? Aqui, né? Então, esse aqui é feito à mão e depois ele é colado, né? Nos metais e nos cristais. Olha esse brinco com franja. Lindo, né? Daí também tem essa versão com os cristais, né? Que eu achei maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. É uma obra teatória. Essa pulseira, essa aí é linda, né? Olha isso aqui. Essa pulseira aqui, né? Acabei de estar usando uma convenção, um cadabraço cheio. Não, é uma joia, né? É uma joia, né? Quadrado, retondo. Nossa, toda cravejada, né? Olha com esse brinco. Maravilhoso. Coisa absurda, né? Com esse anel aqui também, olha lá que lixo. Fica aqui, né? Com posição. As cores das febrarias aqui estão luxuosas. E esse aqui é um outro colar que lembra o que você está usando, mas daí com... Em um metal. Em um metal. Como a gente tem clientes que não gostam desses fios naturais, né? Que se gosta só do metal, também faz uma versão para agradar todas, né? Gregos e Troianos. Olha a versão dourada do brinco que a gente mostrou, que se transforma. E aí o brinco aqui que a gente mostrou no chumbo e todos os colares. Essa família aqui, o Jean vai mostrando aqui, mas é a versão do chumbo que a gente mostrou agora há pouco. Só que daí ela muda as cores dos cristais, né? Isso que eu acho interessante, né? Daí parece que é outra peça, né? Se transforma. Se transforma, né? E aqui são aqueles... Isso aqui é uma peça só ou não? É uma peça só. Olha só, os triozinhos, né? Bem legal esse aí. É sempre nas coleções da Camila tem os triozinhos, né? Isso aqui é uma coisa mais esportiva, né? É, que a pessoa consegue usar mais no dia a dia. Consegue usar mais no dia a dia. Tem muitos clientes que gostam desse estilo, né? Isso aqui é o escapulário ou o colar não? Esse é o escapulário, né? Esse é o escapulário, né? Esse é o escapulário, né? Olha esse brinco com essa palha aqui. E o escapulário é aquele do lado, né? Escapulário é esse aqui, né? Esse é o escapulário, viu? E aqui tem mais o colar longa, as pulseiras, os anéis. Você tá com o catálogo, né, Maristela? Deixa eu pegar ele pra gente mostrar, porque aí a pessoa pode ter uma ideia melhor dessa coleção. Sim, dessa coleção. Aqui está a coleção inteira, que a gente não vai mostrar pra vocês, porque tem surpresa por aí. Mas aqui nós temos essas peças. Me ajuda aqui, Maristela? Olha só. Não, é aqui que começam as peças que a gente está recebendo aqui. Olha o luxo dessas peças. É que na foto, com o fundo branco, dá um outro efeito, né? É, ela dá um destaque maior. Versão chumbo, brinco, anel, pulseira e o colar. Aqui nós temos daí, já começam os dourados. Olha a pulseira que ela falou. Assinada, que dá um ar mais sofisticado. Olha esse colar, que é o que a Maristela está usando, mas na versão de corrente. Os colares longos, os brincos de franja. Olha esse colar, tamanho dos cristais. Esse é o longo que ela fez dessa coleção. Olha isso, que é todo esmaltado. Daí tem o colar, tem as pulseiras, os brincos, anéis. Diversas versões. Diversas versões. Essas coleções também, essa aqui que nós recebemos, depois a gente disponibiliza no nosso Face. Então se algum cliente também quiser ver melhor todas as peças, né? Se quiser ver melhor, vem na loja, você vai enlouquecer e vai levar a família toda. Porque a coleção está simplesmente super bonita. Você que já é cliente sabe, né? Eu não sei que a Camila tem essa capacidade de se reinventar a cada coleção que ela lança, né? Porque são peças diferentes. E essa coleção, ela se baseou nos minerais, né? Então, tanto é que o nome dessa coleção é Cristal, né? Agora eu queria que você falasse que você está promovendo um evento que você já fez ano passado em torceria com a Camila. Me explica melhor como é que funciona isso para as pessoas que são clientes da loja e que são clientes especificamente de Camila Klein se situarem e saber como funciona. Porque é uma coisa, não é só a Maria Chique. É Camila e Maria Chique, isso. Então, é o evento, é o segundo evento que a gente está fazendo, né? E é um evento, assim, específico para as clientes que consomem da Maria Chique e da Camila Klein. Então, é um evento fechado, né? E é uma maneira, assim, que a Camila, né? Encontrou. Encontrou de prestigiar as clientes das revendas também, né? E daí a gente faz em parceria, né? E daí a gente convida todos esses clientes que gostam da Camila e consomem as piensas da Maria Chique, né? É para ficar junto com ela, tirar foto, bater papo, conversar. Conversar, falar sobre tendência, como usar os acessórios. Isso, ela vai falar sobre tendência, né? Como usar os acessórios, vai falar dessa coleção dela toda que está maravilhosa, né? Bom, funciona assim. Cinco lojas do Brasil inteiro, as cinco primeiras lojas que compram toda a coleção, Camila prestigia. Então, isso é um prestígio para a loja. Não são todas as lojas que trabalham com a coleção completa. Então, as cinco lojas que ela, que compram mais, consomem, que é o caso da Maria Estrela, ela vai, ela começou isso na estação passada. Ela permitiu cinco lojas, porque ela tem um dia a dia muito atribulado também. E desenhar e comandar todo o império dela, porque é um império desenhar tudo isso, escolher metais, tudo isso. Desenhar uma coleção leva muito tempo, ela tem uma equipe. Então, as cinco lojas que ela, que compram toda a coleção, as cinco primeiras lojas, ela vai e prestigia este evento. Por isso que não é uma coisa de Maria Chique. É de Maria Chique e Camila Klein. E aí, nem todos os clientes são convidados, porque não é quem consome na loja. É quem consome, mais especificamente, Camila Klein. Porque como é com essa designer, aí você está usando uma peça dela, você conversa, ela vai falar sobre aquilo, qual foi a inspiração. Bate-papo informal, uma noite gostosa e super descontraída, que vai acontecer aqui em Cascavel. O dia vai ser dia nove. Então, você que é cliente de Camila Klein, passa por aqui, escolha uma peça da nova coleção, para você estar em dia, ou independente disso, qualquer outra peça, né? Porque as peças de Camila são atemporais. E aí, dia nove vai estar todo mundo presente, com a presença de Camila Klein. Isso, e nesse dia, a gente vai lançar o restante da coleção. A coleção inteira. A coleção inteira. Vão ser mais de 400 peças nesse dia. Isso, você vai enlouquecer. Então, aproveite, faça suas escolhas, reserve o modelito e aí, dia nove, essa festa. Dia nove de março, isso. Elegante e sofisticada. Isso mesmo. Muito bem. Obrigado, Maristela. Obrigada a você. E sucesso no seu trabalho.